Aí DJ, salvejo geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 palma na rosinha Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, viver assim, eu quero festa Vou voar, vou voar como um pássaro, é verdade, eu vou voar como um foguete então Com alto, vou descer e oxigenar o pulmão, agora é tarde a mão, não tem quem me sedure não Só quero é viver fazendo festa, e pesa de muita dança é o que interessa Eu me adorei e minha vida vou viver o rio, o rio, o meu rio me fez ver Eu quero festa, eu quero samba, eu quero festa, viver assim, eu quero festa, e voar Sou do samba, sou demais, 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 intenso na caixa e vai atrás, 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 atrás Sou do samba, sou demais, 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 intenso na caixa e vai atrás, 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 sem Sou do samba, sou demais, 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 intenso na caixa e vai atrás, 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 sem Vai, 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 vai Vai, 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 vai